Fala aí Platinovski, cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo e a pedido de muitos galera há muito tempo, então eu venho hoje finalmente trazer pra vocês o vídeo do novo modelo de base Bunker Platinovski. Lembrando galera que é uma base 2x2 tá? É a menor base possível aí do Project Evo e é a mais segura de todos Platinovski. Porém, agora ela vai deixar de ser segura né Platinovski, obviamente porque todo mundo já vai ver aí no vídeo né bem? Mas dá pra você tirar de base Platinovski, que eu vou explicar pra vocês certinho tá? Dá pra você usar esse modelo de base pra você pegar as suas próprias ideias Platinovski e criar a sua base em cima dessa ideia aqui tá bom? Em cima dessa base Platinovski. Bom, você vai começar Platinovski colocando uma fundação baixa tá? Primeiro uma fundação baixa e depois uma fundação alta colada nela tá? Colocar duas meia parede ó, aqui na frente não precisa colocar tá? Você vai colocar só aqui na lateral, aqui na frente também você não vai colocar tá bom? Somente aqui na das laterais mesmo. E agora você vai colocar mais três fundações aqui ó, vai fechar o quadradinho 2x2, a base bem pequenininha. Agora aqui eu vou colocar os baúzinhos pequenos ó, e depois eu volto com vocês aqui tá bom? Demora um pouquinho pra colocar. Então olha ó, já cortei o vídeo aqui Platinovski, coloquei os baús e olha só, cabe aqui ó, 3, 6, 7 baús Platinovski, cabe todo o seu loot principal da base, cabe tudo ali Platinovski, cabe tudo. Tudo, literalmente tudo mesmo. Agora você vai fechar de parede aqui normal ó, lembrando que ali do lado esquerdo tá Platinovski, da onde tá o teto, você vai deixar a porta tá bom? Você vai rodear a base de porta pra depois chegar ali. Lembra Platinovski, assiste o vídeo até o final pra você entender tá bom? Porque senão você vai fazer cagada, você vai tomar raid do mesmo jeito Platinovski, essa base tem um segredinho viu? Então Platinovski agora aqui você vai colocar a parede ó, e aqui você vai colocar uma parede com janela tá bom? É, tem essa escada aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, tem dois modelos de escada. Ó, tem esse modelo aqui que é o que você vai usar e tem esse outro tá? Você vai usar esse outro aqui que faz um L de escada tá Platinovski. É, lembrando Platinovski, você vai colocar primeiro o gabinete pra depois colocar a escada tá? Eu vou colocar aqui pra vocês verem ó, você não vai conseguir colocar o gabinete aqui, você vai precisar de colocar primeiro o gabinete pra depois a escada tá bom? Vou tentar colocar aqui pra vocês verem ó. Ó, aquela escada ali também, você tem que upar ela pra pedra tá Platinovski, não pode upar ela pra ferro tá? Somente pra pedra. Eita ó, dá um lagzinho aqui agora, ó, lag Platinovski. Bom, deixa eu colocar aqui agora o gabinete pra vocês verem ó, não vai conseguir colocar tá Tropa? Aí tá vendo? Fica vermelho, você não consegue colocar ó. Então o que você tem que fazer Platinovski, primeiro você coloca o gabinete aqui nesse local, pra depois você colocar é, a escada aí beleza? Então vamos colocar aqui agora primeiro o gabinete, e aí depois a gente volta e coloca a escada. Coloca bem no cantinho aqui ó, prontinho. Lembrando Platinovski, você pode upar pelo gabinete aqui, a base tá totalmente pra pedra, depois totalmente pra ferro. Só que quando você upar a escada pra ferro, você quebra ela de novo, é, coloca ela de madeira e upa pra pedra, tá bom? Beleza? Aí ó, o negócio é que você conseguiu colocar bonitinho né Platinovski, é só você upar agora aqui a, a escada né, pra ela poder tampar a, o teto lá, porque se não o cara vai subir aqui em cima, o cara vai ver, subir aqui em cima, subir aqui embaixo não tem como né, Platinovski. Eu acho que antigamente dava pra colocar um baúzinho aqui, deixa eu ver se já dá pra colocar de novo. Eu colocava sempre o loot, eu colocava uma forja aqui na verdade né, a forja e aqui embaixo eu colocava um baúzinho ó. É, não dá não troca, depois que atualizou não dá mais pra colocar o baúzinho debaixo da escada não. Mas antes dava. Bom, vou, vou fazer a parte de cima aqui agora, eu já vou upar tudo pra, pra pedra. Aqui ó, agora aqui você vai colocar só os roof aqui, viu Platinovski, aqui em cima, você tem que fazer esse segundo andar Platinovski, pra você segurar a raid. Lembrando que essa base aqui, segurar a raid é modo de falar tá, só se o cara for muito noobzinho pra não conseguir raidar Platinovski. Porque essa base aqui, ela é praticamente um jarvan tá Platinovski, não é pra você segurar a raid, porque não tem como Platinovski, a base é muito pequena, é uma parede só o cara chega no loot. Então não é uma base pra você segurar a raid, é uma base pra início do servidor, tá bom? Porém, se você, no caso agora aqui né troca, como eu vou mostrar o vídeo pra vocês, então todo mundo vai saber onde que tá o loot escondido, tá? Mas é uma base que eu sempre usei, deixava o loot escondido. É, saía do servidor, a galera vinha e raidava rapidinho, porque é uma parede só né troca, então a pessoa vinha e raidava, só que nunca conseguia achar o loot, tá? Bom, aqui agora você vai com tampar de parede ó, coloca uma porta aqui em cima, um teto né, na verdade, aqui na frente você coloca uma porta. E aqui nessa parte de cima, no segundo andar, no teto da base, você vai colocar aquelas caixas tá, de plantação tá Platinovski, pra você fazer a sua plantação de recursos seu aí, de algodão. Eu gosto de fazer de algodão né, até transportei aqui agora. Essa parede com janela Platinovski, você nunca coloca janela nela, tá bom? Nunca, jamais coloca janela nessa parede aqui. Porque se você colocar janela, o cara que vai raidar, ele vai quebrar a parede, se ele quebrar a parede, ele vai ver o teto lá embaixo. Então você não pode deixar tampado ali, tá? Sempre deixa aberto, sem janela. A porta ali, a parede de... onde tá a escada, se o cara quebrar aquela parede onde tá a escada, no lado de fora, se ele raidar direto aquela parede, ele vai dar de cara com a escada. E a escada, obviamente, não vai querer quebrar né troca, porque tá de pedra, é só ele pular a escada, não precisa quebrar. Então ele não vai ver o teto, tá? Se ele raidar pelo lado direito de fora, ele vai ver o teto. Porém, Platinovski, aquela última parede aqui de fora, uma das paredes você upa ela sempre pra steel, tá? Então, pra obrigar o cara pra raidar ou do lado da porta, quer dizer, ou do lado da janela, ou ele raidar por dentro lá, no caso, pelas portas. E aí quando chegar na parede com janela, como não vai ter janela, ele pode simplesmente passar por ela, né? Não precisa quebrar. Então você, ele não vai conseguir ver ali o teto, tá bom? Onde vai tá o seu loot principal da base. Lembrando né Platinovski, agora como todo mundo já sabe né Platinovski, já tinha até mostrado pra vocês uma vez aqui essa base né galera. Então tem muita gente que já sabe desse bug aqui né, desse bug não né, desse loot escondido. É... por isso que eu não tô usando esse modelo, parei de usar esse modelo de base há muito tempo né tropa. Só que eu falei pra vocês que ia trazer esse modelo de base né galera. É... eu falei, eu acho que foi numa live uma vez né tropa, que eu fiz esse modelo de base aqui pra vocês, só que já tava feito na verdade né. Eu só mostrei pra vocês aonde que tava o loot né. Beleza. Vou colocar só o teto aqui agora ó. Prontinho. Falta mais, acho que falta mais um ainda, fora esse. Lembrando galera, vou postar alguns vídeos diferentes que eu não vou postar aqui no YouTube galera. Eu vou postar lá no segundo canal principal na KosteV, tá bom? Então o Koste já segue o Alpha lá também Platinovski. TikTok também viu, o Alpha já começou a postar conteúdo lá no TikTok tropa. Corre lá seguir o Alpha também, tá tudo na descrição do vídeo aí. O vídeo anterior, TikTok, KosteV. Pra você que não sabe, KosteV é uma plataforma igual o YouTube, tá bom? A diferença é que lá pra você assistir um vídeo você ganha dinheiro, pra você assistir um vídeo você ganha dinheiro, pra você dar like no vídeo. Você ganha pra fazer tudo Platinovski. Não tô falando de ganha eu, o criador de conteúdo que ganha não tá. Bom, o criador ganha também, mas você também ganha Platinovski. Pra dar like, pra assistir o vídeo, pra tudo, pra compartilhar. Enfim, Platinovski, você ganha assistindo o vídeo bem. Não é igual aqui no YouTube, né? Que você não paga nada, mas também não ganha, né Platinovski? Aí complica, né? Platinovski. Opa, parei pro parei. Eu acho que dá pra poupar tudo, será? Poupar o parte. Deixa eu ver se dá pra poupar tudo. Ah, dá sim, ó. Caraca, troco, dá pra poupar tudo. E agora pra ferro... Ah, pra ferro ficou pouco ainda, ó. Seis mil e pouco. Caraca, muito pouquinho, galera. Bem baratinho pra poupar, ó. Bom, mas também é um dois por dois, né, troco? Aí, galera, tá vendo? Mano, ó, essa porta aqui, depois quando você upar a base inteiramente aí pra ferro, você quebra a... No caso, a escada também vai upar pra ferro, então você quebra ela, tá? Não deixa ela de ferro. Quebra ela e coloca ela de volta e upa ela pra pedra. Deixa ela sempre de pedra. A base inteira é de ferro e a escada é pra ferro, tá bom? Quer dizer, pra pedra, né? Nunca de ferro. Aqui a base tá praticamente pronta já, né? Vou mostrar agora pra vocês aqui a parte do loot, ó. Deixa eu pular aqui, né, bem. É, aqui é a entrada da base, né, Platinovski? E aqui na parte de trás, ó, é onde tá o loot. Aqui você pode colocar esses roofs aqui também, ó. Eu prefiro nem usar esse aqui, né, galera. Como eu tava usando essa base, eu já tinha falado pra vocês de onde tava o loot, esse tipo de coisa. Então, é, todo mundo, quando eu entrava no servidor, o Platinho já sabia onde tava o loot da base, né, galera, esse tipo de coisa. Por isso que quando eu usava esse modelo de base, eu falava pra todo mundo. Não tô jogando sério, tô jogando aqui só pra fazer alguma coisa específica, né, e daí eu pedi ajuda pra todo mundo do servidor, né, Platinovski? Mas quando eu tô jogando sério mesmo no servidor, galera, eu uso loot escondido, porém não esse modelo, né, galera. Eu uso uma base que dá pra segurar raid, né. Essa base aqui, como eu falei pra vocês, ela não é de segurar raid, tá, tropa? É uma base só pra você iniciar o servidor, tá bom? Nas primeiras horas ali. A não ser que você entra num servidor gringo, alguma coisa assim, dá pra você usar exatamente esse mesmo modelo aqui que ninguém vai saber, tá bom? Mas dá pra você usar, como eu acabei de mostrar pra vocês aqui, ó, dá pra você usar essa ideia que eu tive aqui, galera, de esconder o loot embaixo, numa base 2x2, dá pra você usar essa mesma ideia em fazer várias outras bases, Platinovski, vários outros modelos de base com esse mesmo sistema de loot escondido, tá bom? E esse modelo de loot escondido, galera, pra que que serve isso? Porque aqui, galera, no proiectivo não é igual no last, que lá você coloca 10 bomba óleo, por exemplo, no meio de 4 paredes, com 10 bomba óleo, por exemplo, você quebra 4 paredes de pedra, né, tropa? Então, aqui no proiectivo é igual no rush, tropa, você raid a parede por parede, tá? Não tem como você raid a 3, 4 paredes de uma vez só. Então, dá pra você esconder o loot em vários lugares, tropa, dá pra você fazer vários modelos de base sensacionais, que você não precisa segurar a raid, é só esconder o loot, né? E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, valeu!